A CIDADE NO BRASIL 181, Diego Finasso, Péa Gatinha 182, Marlon Conceição, equipe do Fernando Messi 184, Paulo Sérgio de Souza 183, Gabelos Araújo 185, Ricardo Fernandes 184, Carlos Cruz 195, Pedro Fernandes 196, Brasil 192, Marlon Concei 195, Carlos Fernandes 193, Advent 286, Camila 206, 176, 211, Láujo Boa tarde, Anais. Olha que chega um pouco para o lado do direito de você, por favor. Oi, de dois. Aproxima aqui um pouquinho. Aproxima o trecho. Chega para o outro lado, deixa o meio vazio, não mata a perna. Chega mais para o lado, por favor. Isso. Aproxima o trecho. Eu acho que vocês estão no centro. No centro do palco. Duplo bíceps. Bíceps de venta ao lado. Dei. 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 Viva! 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 Três vezes o lateral. Ata o ombro de Bochim. Viva! Viva! Ata o nome do Gochim. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tríceps lateral. Tratador de trás e corpos. A ponta clássica favorita. Sendo baixados. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Muito de favor, todos da tchau. Vocês não me mandem muito mal. Muito obrigado, Guilherme, por que você está indo pela frente do bloco do Vasco. Clássico de Dic Sênior, classe 3. Em quinto lugar, é o atleta Matheus Araújo. Em quinto lugar, Vinícius Santos Fernandes. Em terceiro lugar, Marlon Conceição, equipe de Marlos Pesce. Em segundo lugar, é o atleta Diego Inácio Teagatino. Campeão da categoria Clássico de Dic Sênior, classe 3. Estrela de dois mil e vinte padroneta, Paulo Sérgio de Fogo da Oliveira. Clássico de Dic Sênior, classe 3. Clássico de Dic Sênior, classe 3. Estrela de dois mil e vinte padroneta, Paulo Sérgio de Fogo da Oliveira. Clássico de Dic Sênior, classe 3. 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 Obrigado.